Oito integrantes da quadrilha foram apresentados agora há pouco aqui na Secretaria de Segurança Pública. Está aqui com a gente o secretário de Segurança, o Jefferson Portela, que vai dar mais detalhes, vai conversar com a gente um pouquinho. Secretário, o senhor falou durante a coletiva agora há pouco da importância de se mostrar esses integrantes exatamente porque eles apresentam documentação falsa na maioria das vezes. Boa tarde. Exatamente. De mais importante o trabalho da imprensa em divulgar a imagem destes criminosos porque a população pode colaborar com o sistema de segurança. Nós não temos nenhuma dúvida disso. Temos o Disque Denúncia, temos as unidades locais que podem colher informação do cidadão a partir da divulgação dessa imagem. Então, muito importante, eu tenho certeza que eles aqui hoje bem posicionados, com essa divulgação nós vamos receber inclusive informações da zona rural. O cidadão pode ter visto algum deles circulando por lá e informar o sistema de segurança. A polícia quer informações também sobre como eles teriam se hospedado. A polícia suspeita de que eles tiveram a colaboração durante os dias em que estavam foragidos. Exatamente. Nós queremos saber desde o primeiro momento até a chegada a Santa Luzia, onde eles estiveram. Porque eles tiveram um apoiamento para se esconder da investigação policial. Foram buscas com helicóptero, com viaturas de terra e eles tiveram um tempo de fuga até chegar a Santa Luzia. Nós vamos identificar quem no primeiro momento deu apoio mais próximo a Bacabal ou se tiveram uma ou duas paradas até chegar a Santa Luzia. Agora eles, com altíssima periculosidade, teve até o caso em São Paulo da morte de uma policial. Sim. Um deles participou diretamente do sequestro, tortura e morte da policial em Paraisópolis, no estado de São Paulo. Agora, como é que fica o trabalho? Continua, claro, na identificação deles e também na identificação de outros possíveis integrantes. Sim. Tanto dos que participaram diretamente do ataque, quanto de eventuais chefes da organização criminosa. Nós vamos identificar todos que atuaram aqui fisicamente no Maranhão, quanto os que tiveram o comando intelectual da ação da organização criminosa aqui na nossa cidade de Bacabal. Obrigado pelas informações, secretário. Hugo Viegas para o Na Hora D.